Vou cantar uma música do João Max, Fása da Feliz. O meu carinho eu fiz abrigo, a mantela comigo, dentro do meu coração, eu tentei, eu juro que fiz mais que fui, mas o que fiz não foi bastante, ela foi a condição de destruir outra paixão, Fása da Feliz. Se ela não quis ficar comigo e foi você, e ela escolheu, se ela quer um novo sonho pra viver, eu queria em você, eu só preciso admitir e compreender, que não deu certo, Fása da Feliz. Não acessure se eu toco e te procurar, eu a deixei por ti, melhor amigo que você, sei que não há, não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar, faz ela feliz. Eu tentei. Fása da Feliz. Se ela não quis ficar comigo e foi você, e ela escolheu, se ela quer um novo sonho pra viver, eu queria em você, eu só preciso admitir e compreender, que não deu certo. Fása da Feliz. Se ela não quis ficar comigo e foi você, eu a deixei por ti, melhor amigo que você, sei que não há, não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar, faz ela feliz. Obrigado. Obrigado.